Música Estamos começando mais um Sexta Básica ao vivo através do canal do Youtube Flitoral do jornal Folha do Litoral Costa Verde. A gente está falando de Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. É isso aí, Lia. E a gente vai falar da Feira Multicultural. A Feira Multicultural de Paraty promove o encontro de produtores rurais, agroflorestais, culturais, agroindustriais e tecnológicos da região. E para a gente conversar, Lia, sobre essa Feira Cultural, a gente vai chamar a Cida, do Palmito Cajuru. Cida, está sendo interessante para você participar dessa feira? Muito interessante. Eu estou ficando mais conhecida. As pessoas me encontram aí na cidade. Ah, eu vi você fazendo seus pratos lá no núcleo. Ah, que bom. Hoje você não trouxe o creminho, né? Hoje não trouxe o creme, mas na próxima sexta eu vou trazer sim. Eu só estou com o problema do camarão, que está no defeso, e eu vou ter que criar outro creme, outro molho para colocar, mas essa semana eu vou correr atrás disso. Cida, nessa época aí de crise, né? Todo mundo está falando em crise. Qual a saída aí para conquistar o seu cliente, para dizer que, olha, está em crise, mas o Palmito você tem que comprar de qualquer jeito, viu? Não pode ficar sem. É, eu faço isso, eu crio novas receitas, vou apresentando. As pessoas veem, ah, mas como que preparem? Eu falo, nossa, é muito fácil. É um produto totalmente natural, não tem caloria, e você pode consumir cru, pode fazer molho. Tem vários tipos de você consumir. Aí dá certo, né? Criar facilidades, né? É, daquele que criar. Para o produto chegar com mais facilidade até o cliente. Isso, e hoje em dia está muito falando em coisas naturais, coisas sem glúten, e o palmito é um deles. É uma coisa muito boa para você consumir, que não tem caloria nenhuma. Você pode comer seu pratinho aí, que está tranquilo. Bom, Nelia, que maravilha. Muito obrigada, Cida, pela sua presença. Tá, gente, obrigado a vocês pela oportunidade, tá? E continuo com vocês aí. O que você está trazendo para venda na sua... Hoje tem, então, o palmito tem ele a seu inteirinho, para você preparar ele carpaccio ou cozido, com frango, é maravilhoso, muito gostoso. Esse é a lasanha. Você troca o macarrão de lasanha pela lasanha de palmito, que não tem glúten, é uma coisa... Se você fazer ele com azeite extra virgem, com alho, e um molhozinho de colorau, é uma coisa bem natural. E está saindo bem. Você já pôs o palmito dentro da nossa cesta? Já coloquei, já. Já está lá. Então, está bom, Cida. Está bom. Está aí o palmito da Cida, o palmito Cajuru. Sucesso sempre, viu, com o seu empreendedorismo, né, Cida? Isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.